Música Melhor atendimento a saúde bucal Esse é o objetivo do Centro de Especialidade Odontológica inaugurado na manhã desta terça-feira no Centro de Saúde número 11 na expansão do Setoró em Ceilândia A partir de agora, os pacientes poderão ser atendidos de maneira mais confortável e completa Aqui nós inauguramos o Centro Especializado em Odontologia Ou seja, aqueles atendimentos emergenciais que nós fazíamos de maneira precária 50 por semana Agora nós teremos a média complexidade sendo realizada aqui A previsão do GDF é de que sejam atendidas até 400 pessoas por semana e para isso serão convocados vários profissionais São dezenas de profissionais entre dentistas, o técnico em engenharia dental o auxiliar do dentista e o administrativo Então o centro se converte agora num polo de atendimento à saúde bucal em toda a regional da Ceilândia Os moradores da região que antes tinham que procurar atendimento em outros locais sabem dos benefícios que terão daqui para frente Então, até o entanto, a gente não tinha no nosso posto médico a gente tinha, entre aspas, um consultório de dentista Mas ele não funcionava Existem pessoas que estão na fila há mais de 10 anos esperando pelo atendimento e até hoje não conseguiu esse atendimento O centro de especialidade odontológica da expansão do Setoró é o sexto inaugurado até agora O próximo será o de Sobradinho na semana que vem O próximo será o de Sobradinho na semana que vem O próximo será o de Sobradinho na semana que vem E aí